Música 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 Yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Manipulei tudo só pra ter poder Não sabem o que eu sou capaz de fazer Acreditaram que eu morri, só que não O seita inteiro está na minha ilusão Meu nome é Aizen, capitão do quinto esquadrão Tudo o que eu fiz foi em busca da minha Ambição, e para concluir, não importa que Sangue derrame, vou quebrar a limitação da Força de Ushinikami. Atrás do Hong Kong Tudo eu manipulei, como o São Doudon De Hulk a recuperarei, vou me tornar um Deus, Ura-Hara verá então Verdadeiro poder de sua criação Hoje o meu monte está no caos Sereitei, o substituto Virais de seu ser Adeus, minha subordinada Ninguém pode fazer nada Removendo empecilhos Era só o indício Esse era o meu plano Desde o início Hipnose perfeita Agora sabem quem eu sou Vou me tornar um Deus Eu tenho um rouquinho Eu te darei Como o mundo deve ser Todos manipularei Por mim a visão de poder Guiou o casulo e quesu A ilusão ficaram presos E se compariam dano a ninguém Todos vão vencer diante de países Tudo servem o quão longe eu pude ir Pra quebrar meus limites por minha liberdade Não era minha intenção encanar a todos vocês Até que ninguém consegue enxergar a verdade E se isso cai agora entende a ambição que me atreva É mais fácil de controlar alguém que tanto me envenea Capiturador e rime até a conclusão final Vou roguiou com irmãos É plano da chave real 10 espadas criei Com pedeção a mim Que todos eu guiarei Até o poder sem fim Caraguró esmagarei Depois os eleitês Não podem me tocar então tentei impedir E se isso vai entender você não pode vencer Verão todos capitãs com as ilícias de poder Quer crer o que eu sou Meu plano se concretizou Acima de todos Não é mais ilusão Que enfim aconteceu Eu me tornei um Deus Você não merece estar aqui se for fraca Eu irei matá-la não é minha liada Quem? Eu já sabia dessa traição Só não pensei que não fizerei essa decepção Tudo só que íntico não sabe a verdade Tudo que você viveu foi por minha vontade Tudo que eu conto em minha forma final De um teutista precisão só poder dotar Eu te darei Como o mundo deve ser Todos manipularei Por mim a missão de poder Que eu nunca sou e que sou da ilusão Não ficaram presos Quem se compara e eu não há ninguém Todos vão perecer diante de vocês Eu até no momento Eu até no momento Eu até no momento Resolver Eu até no momento Saiba Queда Dovo Meu pai Obrigado.